Não, não, eu não sei Vai, vai, vai Encosta lá Encosta lá Vai Encosta lá Olha aí pessoal Bota a mão na cabeça ali Olha lá, olha aí Olha aí Não, não Não, não, eu tenho direito de expressão Filma aí então Filma aí, pode filmar Filma aí Filma aí Entrelaça os dedos Olha lá, vem apertar minha mão Olha lá, o cara está apertando minha mão Isso é abuso de autoridade É abuso de autoridade, o cara é guarda municipal É, sou mesmo Pega o documento seu para mim Documento de veículo e habilitação Aqui Aqui Zé São Paulo, né Continua filmando Continua filmando, não pare de filmar Pega o documento de veículo na habitação Vamos parceiro Vamos remover seu caminhão Vamos Vai remover porque é Vamos, você é transporte pelo aquele viário lá Sem as habitação Olha rapaziada Eu estou aqui na cidade de Andradas Vamos parceiro Eu não posso passar a cidade Não tem nenhuma placa comunicando Que eu não posso descer a serra Filma ele para mim também Por favor Não tem nenhuma placa comunicando Que eu não posso descer a serra Você não viu lá na autônoma Lá em Poços de Calda Lá em Poços de Calda Lá em Poços de Calda Vocês viram o que o guarda municipal fez aqui comigo Nossa Não pare de filmar Daniel Não pare de filmar Pega o documento do veículo na habitação Tá achando que eu estou falhado Acho que eu estou trabalhando É Você não é, cara É um guarda municipal Meu Deus, só pobre mano Você sabe o que é a guarda municipal? Eu estou trabalhando Não, lógico Não, não deu Não, não deu É a mesma forma que ele tem respeito Não, não, lógico Ele desrespeitou a menina a partir do momento Não, mas Não, não, não Não, não, desculpa Eu estou falando na boca Você viu que está conversando Não, não vou Ok, ela parou Ela parou nós Ela parou Ela falou assim Dá um apoio aqui na nossa casa Que eu vou conduzir a gente para a delegacia Você vai 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 Dá um documento seu aí Vai dar ou não? Você é preso? Você é preso, acredita? Continua filmando aí Que nem vai jogar na rede Como o senhor está se filmando, você é testemunha? Não Só para ver a comissão Ele está até um decreto São 21, 9, 8, 7, 7 A cidade De moradores E quem está está pensando Serviços e trabalhando Ele já invadiu várias vezes da Vucarito Não obedecendo a ordem do agente de trânsito Que é o guarda municipal Eu escutei ela falando mais Eu estou até falando para ele Ele está conversando Ela falou assim Moço Se atravessar eu vou ter que murtar Porque tem câmera aqui Eu falei Então murta O meu eu não vou autorizar a atravessar Se atravessar alguém Oi? O meu não Eu não vou poder passar aqui? Não Não está podendo por causa do decreto municipal Mas Ah, eu não O transporte pode deixar Eu vou ligar Liga para quem você quiser, torcida Liga para a polícia militar aí Você já falou que é a missão policial militar? Liga para a polícia militar aqui Essa mobilização não é minha, Dani? Ela liberou para passar lá, cara Só que não é a primeira vez É Não é a primeira vez que você dá trabalho Abre a caçamba lá para mim Pode vir, parceiro Abre a caçamba lá para mim Olha só para você ver, ó Ó o dia a dia do caminhoneiro aqui, ó Filha de quem não obedece a mim O cara veio O cara veio enfiar arma na minha cabeça Ele acha que eu sou bandido Ou bandido mesmo ou não sei Não vai enfiar arma na cabeça Pode vir Olha lá, rapaziada Caminhão, ó Colchão aí, ó Dia só hora de casa aí, ó É isso aí que a gente recebe, ó Olha o apoio que a gente recebe, ó Esse é o apoio que a gente recebe, ó Esse é o apoio que a gente recebe, ó Vamos ajudar na estrada, né? É o apoio que dá quem respeita a lei Quem respeita a gente Entendeu? Você mesmo que falar de guarda municipal aqui Desacato Vai ser conduzido por desacato agora Desacato é o quê? Vai ser conduzido Botei tudo gravado aqui, mingão Cadê o documento meu de caminhão? Vai ser conduzido Seu caminhão vai ser guinchado Como vai ser guinchado? Vai ser guinchado? O porquê? O porquê? Foi transporte e bloquei viado Ah, para com isso Você respeitou a ordem? Respeitou Quantas vezes Ela liberou eu? Quantas vezes você já está respeitando as ordens? Quantas vezes você já passou sem respeito? Segunda vez Segunda? É a segunda vez É a segunda vez É a segunda vez Você prova que eu passei mais vezes? Tem câmera na cidade Claro Então eu quero ver você provar, então Você não tem direito de mexer no meu caminhão, não Ele não pode entrar no meu caminhão Ele não pode fazer isso Eu acho que ele nem tem habilitação para estar dirigindo um caminhão Vai invadir ele, velho Se você vai cair, você vai ver Vai estourar Acaba o quê? Pontes? Guarda Municipal Pontes Daqui da cidade de Andradas Tem alguma coisa irregular aqui, Pontes? Ponto, senhor Não respeitou o decreto 21-29 Não respeitou os agentes da Guarda Municipal de Andradas Pela segunda vez consecutiva O senhor mesmo afirmou Você acabou de falar que você nem me conhece? Eu não te conheço, mas eu sou seu amigo Mas como que você falou? Eu sou seu amigo? Mas, lógico que não Nem quero um amigo como você Muito menos eu Muito menos eu Muito menos eu Quer apontar uma arma na cabeça no cidadão e bem? Eu não sei Hã? Eu tenho uma estrela na testa para saber se é de mim ou não É? Por que você não bebeu aqui na hora? Acho que de bandido mesmo você não coloca a arma Não? Tem certeza? Eu acho que sim Será que eu coloquei na sua? É? Não sou do tamanho não Aí ó, dizem que vai ser meu caminhão vai ser preso Pode puxar lá, graças a Deus aqui é limpo ó Sempre trabalhei desde criança ó Meu nome é Limpo Meu nome é Limpo Nunca roubei uma agulha de ninguém Sempre trabalhei Segundo, sétimo, oitavo Oitavo, o primeiro Quer que ele? Viu? Terceiro, segundo, terceiro Oitavo, sétimo, sexto Segundo, sétimo, oitavo Oitavo, o primeiro O oitavo, o oitavo, oсятavo, o Isto O oitavo, o primeiro É, eu sou empolgado que não é respeito a lei. Estou fazendo entrega aqui em Minas, como é que eu vou passar por onde? Você tem opções. Já tinha sido avisado. Você acompanhou ele lá dentro do caminhão? E quem está prendendo no caminhão, ó? É encantinho, velho. Hã? Sétimo, oitavo. Oitavo, primeiro. Oi, Júlia. Filma ele também pra mim, a cara de cidadão. Eu achei. Não, eu tô preocupado com o caminhoneiro. Eu queria que passassem fome esses caras, velho. Precisa dar valor no caminhão nele. O Ramos e o pau rindo, cara. Por isso que eu falo pra você. Eu vou levar por desobediência. Pode ficar tranquilo. Tá consultando, mas a gente vai pra delegacia fazer um bela. Aí você vai me levar a força. Sim, se eu me for, vou te levar a força. Posso? Eu só posso como você, se eu quiser contribuir. Ah, meu Deus do céu, velho. O que eu vou falar, né? Aí, rapaziada. Depois se eu for jogar no grupo aí, ó. Vocês espalhem aí, ó. Grupo GFM aí, ó. Aqui em Andradas, Minas Gerais. Ó, vou desligar aqui, ó. Já já mando mais informações aí. É o ponto. Tchau.